E hoje aqui comigo no estúdio a psicóloga e coach especialista em emagrecimento Amanda Purcote. E nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema que é de muito interesse aos nossos telespectadores que é sobre o emagrecimento. Mas nós vamos estar falando de uma maneira diferente sobre como você conseguir perder aqueles quilinhos indesejáveis treinando aí a sua mente. Amanda seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Ela esteve na semana passada, no último domingo ela deu um curso aqui no nosso município. Ela é criadora do método treine a sua mente e nós vamos estar falando mais sobre isso. Amanda, todo mundo tem aquela vontade de perder peso, ter aquele corpo dos sonhos, mas muitas vezes as pessoas acabam entrando naquele efeito robótico, aquele efeito sanfona, emagrece volta ao normal, emagrece volta ao peso que tinha. O que que acontece pra gerar esse efeito sanfona? Eu costumo dizer que a pessoa que tem um emagrecimento muito rápido, vamos dizer assim, aquela situação do 8 ou 80, eu faço tudo certo, eu faço tudo errado, essas pessoas não conseguem manter o peso. Então eu digo que pro emagrecimento se tornar sustentável, ele precisa ser um passo de cada vez. Dar 1% melhor hoje do que eu fui ontem. E sempre trabalhando a nossa mente pra emagrecer, né? Porque tudo começa nos nossos pensamentos. O pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento e vai gerar o resultado. Então se eu tenho pensamentos sabotadores, pensamentos negativos em relação ao emagrecimento, o meu resultado muitas vezes não vai ser sustentável. E o que que é o pensamento sabotador? O pensamento sabotador é aquele tipo de pensamento só hoje, amanhã eu começo, né? Às vezes tô na segunda-feira e eu erro e falo assim, ah, na próxima segunda eu começo. Então esse é um tipo de pensamento sabotador e tantos outros, né? Eu mereço, tô comemorando, então eu vou comer. Então existem hoje mais de 50 pensamentos sabotadores que acabam prejudicando o processo de emagrecimento. Sim, as pessoas têm essa mania, né? Dizem que a segunda-feira é o dia mundial da dieta. E não é bem assim pra quem realmente quer emagrecer, quer eliminar peso, não precisa ter que começar em uma segunda-feira. Pode começar no meio da semana, no final de semana, que com certeza ela vai ter mais pra frente um resultado desejado. Com certeza. Eu digo que esse processo é pra sempre, né? Tem aquelas pessoas que falam, ó, eu vou emagrecer pro verão, vou emagrecer pra APA que tá aqui, vou emagrecer pro meu casamento, pra minha formatura. Eu passei muito isso. Eu vivi seis anos de efeito sanfona e vivia emagrecendo e engordando pra datas comemorativas. E o emagrecimento não é assim. Eu preciso pensar no meu estilo de vida, né? Lá na frente, a médio e longo prazo, não só momentâneo. Então, o emagrecimento, ele precisa ser pensado dessa forma, como algo pra vida toda e não pra um projeto verão, não pra uma APA, não pra um casamento. Sim. E como o coach, ele vem ajudar a estar resolvendo esse processo, ter aí, chegar no peso desejado, no peso ideal? Tanto na psicologia quanto no coaching, eu trabalho os pensamentos sabotadores. Então, nós conseguimos identificar quais são esses pensamentos e transformá-los em pensamentos fortalecedores. Nós conseguimos identificar quais são as emoções que têm me prejudicado no processo, né? Então, muitas vezes, pessoas ansiosas que descontam as emoções na comida, pessoas preocupadas, talvez num nível muito alto de estresse, que precisa da comida como uma fonte de prazer. Então, nós também conseguimos identificar quais são essas emoções e como fazer pra controlá-las sem descontar na comida. E tantas outras coisas, né? Trabalhamos muito a crença, crenças da infância sobre emagrecimento, o que aconteceu lá atrás, que hoje tem me sabotado, me bloqueado. Então, é um processo que trabalha o emagrecimento de dentro pra fora. E aí, é sustentável. Porque quando a gente trabalha a nossa mente pra emagrecer, a gente trabalha o emagrecimento mesmo de verdade, que começa por dentro. E não só por fora, como eu digo que muitas pessoas querem ser emagrecidas e não querem emagrecer. Então, quando nós trabalhamos com a psicologia e o coaching de emagrecimento, nós trabalhamos a pessoa para emagrecer. Sim, é porque a gente, as pessoas, elas buscam esse emagrecimento esteticamente, né? Só por fora. Já vai pra academia, já começa ali a sua reeducação alimentar, mas muitas vezes, não consegue seguir, né? Começou a fazer academia de um dia pro outro e com duas, três semanas acaba parando. E a partir do momento que a pessoa treina a mente, isso vai estar mudando. Uma dica que eu costumo dar nos meus cursos, nos atendimentos que eu faço, é a pessoa entender o porquê que ela quer emagrecer. O que que tá por trás? Qual que é o motivo? Será que é filho? Será que é os seus filhos que precisam de você com saúde? Você na sua melhor forma física, com disposição e energia? Então, quando nós entendemos o real motivo, por que que eu quero emagrecer? Por que que isso é importante pra mim? É uma chance muito grande de dar certo, de você chegar no seu objetivo e manter esse peso pra sempre. Sim. Doutora, por exemplo, quando a pessoa vai no cinema, ela já vai ali naquela intenção, não vai só pra assistir o filme, vai pra comer uma pipoca, pra comer um chocolate, bebeu ali o refrigerante. Isso acaba atrapalhando também no processo de emagrecimento? Eu costumo dizer que eu trabalho muito a questão do equilíbrio e moderação. Sim. Você não é proibida de nada, eu digo. Porque tudo o que é, não pode, o nosso cérebro ele recebe isso de forma muito negativa. E aí eu me privo tanto daquilo que depois eu vou querer compensar de forma muito exagerada. Compensar em dobro. Em dobro. Então eu falo assim, você pode tudo, mas será que você precisa nesse momento? Será que essa sua escolha pode ser que prejudique o seu processo de emagrecimento? E será que a quantidade que você escolher, talvez você escolha a pipoca e tira o refrigerante? Ou talvez o refrigerante que você quer, você escolhe o refrigerante e tira a pipoca? Então esse equilíbrio que faz o processo se tornar sustentável. Sim. E como eu falei no início aqui da nossa entrevista, você é criadora do método de emagrecimento, deu um curso aqui no município de Ariquemes. Fala pra gente um pouco então sobre esse método que eu creio que é o que nós estamos falando aqui. E como foi o seu curso aqui na nossa cidade? Sim. Esse método eu criei esse ano. Meu pai foi passar o começo do ano na minha casa, lá no Paraná. E durante 30 dias eu fiquei ajudando ele a mudar alguns hábitos. Então ele que era totalmente sedentário, ele começou a praticar exercício físico, fazer caminhadas. E durante 30 dias nós conseguimos fazer uma mudança muito grande e sem pensar. Foi algo super natural. E depois disso eu decidi criar esse método que começou pelo WhatsApp. Então foram 30 dias de acompanhamento. Eu fechei a primeira turma com 25 pessoas. E todo dia eu mandava uma dica diferente, uma estratégia diferente pelo WhatsApp pra pessoa já começar a dar o primeiro passo em busca dessa mudança de hábito. E deu muito certo. Tivemos resultados incríveis nesses 30 dias. E a partir daí eu decidi criar o curso presencial. E eu escolhi Ariquemes, que foi a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu tive tantas alegrias, fui tão feliz. Tem pessoas que eu sou apaixonada aqui e tantos amigos. E eu falei assim, vai ser ali o primeiro. E deu tudo certo. E o curso aconteceu dia 26, domingo. E foi maravilhoso. Superou todas as minhas expectativas e as expectativas dos participantes também. Já tenho recebido mensagens de pessoas que mudaram os hábitos já a partir desse curso. Então estou muito feliz com o resultado. Ok. Quero agradecer então a sua participação. Muito obrigada. E pra quem tiver interesse de conversar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como faz? Isso. Então pode ser pelo WhatsApp, que é o 98484-3747. Eu faço atendimentos online também, via Skype. Então se você tem interesse, é só agendar uma sessão experimental gratuita como funciona esse método e os próximos passos pra gente conseguir realmente conquistar aquele emagrecimento definitivo. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Conversei então com Amanda Pucotti, psicóloga e coach especialista em emagrecimento. E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Música Música Música